Vai funcionar o meu laço de amor Pra laçar de novo Este laço caprichoso Tá sempre prontinho Sempre prontidão pra laçar Uma prenda bonita Já estou de olho Noutra gauchinha Mas proibiram de falar comigo Eu gosto dela, ela gosta de mim Agarro as armas e vou enfrentar o perigo Deu bem no chão como eu queria Sempre gostei de amor contrariado Cinco irmão e o velho contra mim Mas assim mesmo não tô assustado Cinco irmão e o velho contra mim Mas assim mesmo não tô assustado Pode vir mais uns cinco ou seis Que eu não me assusto, companheiro Eu levo a China de qualquer meio jeito No dia cinco vai ter uma festa Vai todos eles porque são bem tudo Levo o meu laço e aparco a China Bato o facão, cusparei de tudo Eu sei que ganho, pois tenho coragem Meu santo é forte, tem peito de aço Trago esta dona para o meu ranchinho E novamente guardarei meu laço Trago esta dona para o meu ranchinho E novamente guardarei meu laço Vou guardar este laço até qualquer dia Se a China foi embora Eu volto e o laço novamente a funcionar